Seu Ancapsu, e nós vamos falar agora do Remessa Conforme, que é aquele programa que o Haddad lançou de cobrar já os impostos na hora que você compra a mercadoria no AliExpress ou na Shen ou nessas lojinhas. Vocês lembram? Está dando uma confusão muito grande isso daí, porque o governo Lula resolveu taxar essas comprinhas e o pessoal fica chateado porque o Lula colou aquele negócio, tentou falar aquele negócio de que é a empresa que paga o imposto, que não é você. Na verdade, quem paga o imposto é você mesmo. Mesmo que seja a empresa que pague, ela vai repassar isso no preço para você, não tem jeito. Enfim, mas estava muito na cara que era a pessoa que pagava o imposto porque chegava o boleto para a pessoa pagar. Aí o Haddad propôs essa mudança que agora a empresa já vai cobrar na hora da compra. Quando você compra o produto já vai estar incluso o preço do imposto de forma que a expectativa deles é que o brasileiro mais burro não perceba que está pagando imposto para caramba nessa história. e fica achando que não, é, subiu o preço na Shein, mas eu não estou pagando imposto, não é para o Lula, né? Não, é para o Lula, é o Lula que está cobrando isso de você. Enfim, o Haddad inventou esse negócio de remessa conforme parece que agora a AliExpress e a Shein aderiram. Vamos entender por que isso vai resultar num imposto de 92%, quase o dobro do preço para compras acima de R$50,00 e ainda vai piorar. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema. Eu não consigo ainda acreditar o nome das pessoas, mas vou resolver isso, tá, gente? Gente, dia 14 agora de setembro eu estou voltando para o Rio e devo tratar isso aí já, espero ainda esse mês já ter isso resolvido. De qualquer forma, obrigado a todo mundo que sugeriu e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa é a história, né? O governo Lula, vocês sabem, é um governo que quer roubar a sociedade. Ele está aqui para tirar dinheiro de todo mundo e dar para os amiguinhos dele. Dá para o Alberto Fernandes da Argentina, dá para o pessoal de Cuba, e dá para o bando de petesada que tem aí, artista de esquerda, aquela galera, aquela pelegada toda de esquerda. Ele quer tirar o dinheiro de você que trabalha e dar para esse pessoal. Isso daí tudo bem, né? A gente tentou avisar isso antes da eleição, muita gente não acreditou, mas é isso daí, o governo está aqui só para roubar. O governo Lula está aqui só para roubar você. E uma das coisas que eles fizeram foi justamente retomar a taxação de imposto sobre compras abaixo de 50 dólares, né? Então havia um limite de 50 dólares que, eu já expliquei isso aqui, não vou repetir toda a história de novo, pela lei é só quem manda, quem recebe tem que ser pessoa física, quem manda não precisa ser pessoa física, mas aí tem uma confusão que a Receita Federal botou uma portaria, e aí como não é pessoa física eles cobram e coisa e tal. O fato é, na época do Bolsonaro, o Bolsonaro não quis deixar a Receita Federal correr solta, então a maior parte das encomendas passava sem cobrar o imposto. E muita gente se acostumou a comprar na China, na Shopping, na AliExpress, nessas lojinhas chinesas, porque realmente é muito barato o preço, né? E tem umas coisas bacaninhas, né? Fica um negócio muito legal. Enfim, quando entrou o governo Lula, o Lula quis pegar dinheiro. O objetivo do Lula é esse, o Lula está aqui para roubar você e gastar dinheiro com os amiguinhos dele, né? Aí ele começou a botar a Receita Federal para apertar o cerco em cima disso daí. O pessoal começou a receber cobrança em cima desses 50 dólares. Só que qual que é o problema? O governo falou, não, é porque tem que taxar mesmo, que é imposto mesmo, não sei o que lá, mas que é a loja que tem que pagar o imposto, não é você que paga o imposto. O que é uma idiotice sem sentido, é o que eu falo para vocês, é a mesma coisa dizer que, ah, não, quem paga o FGTS é o empregador, não é o empregado. Amigo, é do centro de custo, é o mesmo centro de custo ali. O empregador, quando vai contratar você, ele já calcula o seu salário, descontando o que ele vai ter que pagar de overhead em cima de você. O FGTS está no meio desse overhead, não tem jeito, o seu salário é exprimido, porque tem esse monte de obrigação que o empregador tem que pagar para o governo. É irrelevante quem é que vai lá e assina o cheque no final das contas. O dinheiro sai da conta do trabalhador. É o trabalhador que tem o salário dele comprimido para poder bancar essas coisas da CLT. Da mesma forma o imposto, não interessa se é a empresa que vai pagar. O custo vai estar embutido no valor da mercadoria. Ou seja, no final das contas, quem paga é quem compra a mercadoria. É o consumidor no final das contas. Mas enfim, o Lula está apostando nisso. Ele sabe que o eleitor do Lula tipicamente é burro, é um cara meio retardado. Se não fosse completamente idiota, não votava no Lula. Então, o que o Lula imagina? Vamos fazer um esquema para tudo sair já com preço justamente por conta de o eleitor idiota do Lula achar que não está pagando imposto. É a empresa que está pagando imposto. Eu não estou pagando não. Olha só, minha blusinha da Shen subiu 400%, mas eu não estou pagando nada de imposto. É a empresa que está pagando. Grandes bostas. Você está pagando embutido no preço. Enfim, fizeram o remessa conforme. E para incentivar as empresas a aderirem ao remessa conforme, o Haddad colocou que não vai ter imposto federal em compras até 50 dólares para empresas que aderirem ao remessa conforme. Então, esse imposto aqui de 92% é para compras acima de 50 dólares, porque também tem isso. Muita gente comprava coisas acima de 50 dólares nessas lojinhas. 50 dólares dá coisa de 250 reais, então a pessoa comprava um negócio, sei lá, de 300 reais. E não tinha problema, por quê? Porque às vezes passava também sem imposto. Às vezes chegava sem imposto, a receita não conseguia verificar, a coisa chegava para a pessoa aqui. Então, agora, com remessa conforme, não tem mais isso. Passou um centavo de 50 dólares, vai ser taxado 92 reais. É isso que a Aliexpress avisou, porque ela avisou todas as pessoas que trabalham com ela, que justamente por conta dessa adesão ao remessa conforme, qualquer compra do exterior acima de 50 dólares vai passar a pagar 92% de imposto. Está aqui a conta. A pessoa fez a conta direitinho aqui, valor, digamos, de 300 reais. Você bota mais... Aliás, o imposto é cobrado sobre o produto e o frete, o que já é um absurdo esse negócio, porque o frete não é produto, você não comprou, você pagou para trazer. O frete não foi algo que chegou para você, mas enfim, sobre o produto e o frete, é 60%. Em cima desse valor, inclusive com o imposto federal, ainda incide os 17% do ICMS. É a coisa mais engraçada do mundo, imposto sobre imposto. Mas enfim, é assim que funciona. É o que eu falo para vocês. O interesse do governo é roubar você. Então, o que ele puder fazer para te roubar, ele vai roubar. Ainda mais um governo que o objetivo é a roubalheira, como é o governo do Lula. Então, somando tudo, 60% mais os 17% de imposto estadual, vai dar os 92% para compras acima de 50 dólares. Mas aí você pode falar, ah não, mas olha só, a minha blusinha da Shen, que era menos de 50 dólares, agora não vai pagar nada de imposto federal, vai pagar só os 17% de imposto estadual, não é? Pois é, isso por enquanto, meu amigo, porque o problema é o seguinte, está na cara que o Haddad fez esse negócio de dizer que abaixo de 50 dólares vai ser sem imposto durante um tempo. Por quê? Quando todas as empresas já estiverem aderidas ou remessas conforme, tiver tudo certinho, ele próprio já falou que vai subir o imposto mais adiante, que vai botar imposto também em compras abaixo de 50 dólares. Então, aproveite o hora para comprar alguma coisa que você queira, porque lá para frente, abaixo de 50 dólares, porque lá para frente vai aumentar de novo. E o absurdo é esse, cara, 90% de, cara, é quase você comprar uma coisa e comprar de novo a mesma coisa para dar para o governo de dinheiro. Olha que absurdo isso, cara. Só para o Lula poder pagar os apadrinhados dele, pagar os amiguinhos dele que estão lá cheios de petista em tudo quanto é lugar lá do governo, de boquinha para tudo quanto é lado. Enfim, é isso daí, né? O pessoal votou nesse pessoal. Chega a ser engraçado isso. Está o Arthur Virgílio fazendo uma conta interessante aqui sobre quando você paga com cartão de crédito que vai 1% para o banco e depois o barbeiro paga o mercado e fica 1% por banco e coisa e tal. E ele achando que o banco é o malvadão dessa história, né? Eu comentei aqui embaixo. Pô, faz essa conta com imposto para você ver, com os impostos de 60% do governo para você ver quem é que é o agente mal aqui. Os bancos não são bonzinhos, não. Os bancos também é tudo malvadão também. Mas se tem alguém que é realmente mal nessa história é o governo com roubo de impostos, né? Imposto é roubo. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo o que o Haddad está fazendo com esse pessoal aí, né? E olha, ainda tem algumas empresas que não aderiram ao Remessa Conforme, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Tomara que não adiram mesmo. No final das contas, essa história de Remessa Conforme só vai piorar a situação toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho